Fala galera, beleza? Hoje a dica do personal é a fundo. Estou aqui com a Lila Franciscinelli e ela vai nos ajudar no treino de hoje. Vem com a gente! Bom galera, vamos começar aqui o exercício, a Lila já posicionada. Primeira questão, posicionamento da barra. Essa barra tem que ser posicionada sobre a linha do trapézio e não sobre a cervical. Por quê? Porque essa pressão axial na coluna é muito grande. Tira a barra, Lila, vai fazer o afastamento anteroposterior dos pés com uma pequena lateralização. Por quê? Para manter uma melhor estabilidade, para ficar mais estável o exercício. Contrai bem o abdômen, mantém as curvaturas da coluna alinhadas, respeita a fisiologia da coluna, tá bom? Faz a flexão de quadril, desce lá embaixo, Lila, subiu. Isso. Uma desvantagem do Smith é que o plano de movimento é sempre o mesmo. Ele não se molda a anatomia, a biomecânica do aluno. Já quando você faz na barra livre, é diferente. A barra segue a anatomia, a biomecânica do praticante. Então, essa é a grande diferença. Por outro lado, quando você faz na barra Smith, você tem uma melhor estabilidade. Já na barra livre, você tem mais instabilidade. Bom, pessoal, uma outra variação do afundo é fazer ele com halter. O movimento vai ser o mesmo, tá? A Lila está executando aqui para a gente. A grande vantagem dele é que você não tem essa pressão axial da barra, né? Mas também tem a desvantagem, que para a mulher, por exemplo, não dá para colocar cargas muito elevadas. Por quê? Porque a força fica aqui na vertical. Então, o braço está sustentando o peso nesse momento. E no caso da barra, não. Você tem toda a coluna vertebral segurando essa barra. Uma outra questão é que tem muitas pessoas que relatam sentir uma sensação de trabalho da perna de trás do que da frente. Mas não. A perna que está sendo mais trabalhada é a perna da frente. É a que faz a extensão e flexão do quadril. Porém, isso pode estar acontecendo por um encurtamento dos flexores do quadril. O isco tibiais, o reto femoral. Isso aí é fácil de ser corrigido. Pode ser corrigido com alongamento e tem uma variação também do afundo que dá para corrigir. Que eu afundo com o pé no banco e a gente vai mostrar aqui. Para corrigir ou para melhorar essa percepção, pode se fazer com o pé no banco. A Liza vai posicionar aqui. Isso. Repare que a gente tirou até a carga. Por quê? Porque gera mais instabilidade. Porque ela perdeu uma base de apoio. Então, isso diminui a taxa de produção de força. A gente sabe que quando você trabalha na instabilidade, a taxa de produção de força diminui. Então, o professor pode auxiliar aqui o aluno a subir. Depois que o aluno subiu, vai ganhando confiança, vai tirando a mão. Pode colocar a mão na cintura e executa o movimento. O movimento vai ser o mesmo. A respiração vai ser a mesma. Desce, puxando o ar. Sobe, soltando. A grande diferença é essa. Que ela melhora a percepção de força durante o exercício. Melhora a consciência corporal. Uma outra variação é o avanço em forma de passada, como a Lila está fazendo. É um exercício bom porque ele aumenta o gasto calórico. Porém, para ganho de hipertrofia muscular não é tão interessante. Por quê? Porque conforme você vai alternando as pernas, você perde a tensão na musculatura. Então, para hipertrofia não é tão interessante. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixe seu comentário aqui na descrição. Curta, compartilhe. Marque um amigo ou uma amiga sua que possa gostar desse assunto. Agradeço a Lila. Muito obrigado, Lila. Sigam também a gente nas redes sociais, Facebook, no Instagram. Se inscreva no nosso canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho